Presta atenção nessa conta, um bilhão de reais, opa, desculpe, é tanto dinheiro, até eu engasguei, né? Esse montante foi roubado em fraudes por criminosos no Brasil. O mais comum dos golpes das fraudes é o falso pagamento via PIX, no qual quem vende um produto, uma mercadoria, recebe um suposto comprovante, mas o dinheiro não cai em conta. E aí eu liguei, conversei com o advogado Gabriel Borges para ele vir conversar conosco aqui, porque infelizmente, né, esses golpes, parece que não há o que pare esse tipo de situação, né? E essa questão do falso comprovante, é preciso que os nossos amigos comerciantes estejam, né, ali preparados para esse tipo de situação? E de que forma, Gabriel? Obrigada por ter vindo, viu? Obrigado pelo convite, com certeza, você tem que estar sempre preparado, porque é um tipo de fraude que vai acontecer cada vez mais, né? Hoje em dia ninguém carrega dinheiro físico, mas o pagamento via PIX, no máximo cartão de crédito, alguma coisa nessa linha. Então, cada vez mais vai acontecer esse tipo de golpe. Antigamente o golpe era com dinheiro, hoje o golpe é com PIX, então sempre vai acontecer, o estelionado sempre vai acontecer. E aí o que o comerciante tem que fazer? Você não pode confiar no comprovante do PIX, porque você não sabe se aquele comprovante é idôneo, então você tem que acreditar só quando o dinheiro cai na sua conta. Então, às vezes o comprador mandou comprovante de agendamento? Não serve. Mandou comprovante faltando autorização? Não serve. Mandou comprovante não caiu na sua conta? Não serve, porque o PIX cai na mesma hora, pode ser final de semana, vai cair na mesma hora. Então, ele mandou comprovante, serve só para você saber o que ele fez, e aí você entra e confere. Aí se não caiu, você vai falar assim, olha, não caiu. E aí se o cara tiver feito e não tiver caído, ele tem que procurar a instituição financeira dele. Então, se o cara não está tentando te prejudicar, se ele realmente fez o pagamento e não caiu na sua conta, ele tem que procurar o banco. Principalmente aqueles que a gente conhece, que estão acostumados a comprar da gente, seria isso. Porque aqueles que vêm, a gente não conhece direito, aí, infelizmente, desconfiar é o verbo que se conjuga. E essa questão de, às vezes, alguém que a gente conhece, tem uma outra forma de fraude via PIX, na qual, vamos supor, eu anuncio um produto no Marketplace, no OLX, no Mercado Livre. Aí o bandido, o que ele faz? Ele te manda, ele entra para trocar o seu WhatsApp de aparelho, e aí vai um SMS para o seu aparelho anterior. Aliás, para o seu normal, né? Para o seu normal. E aí ele fala assim, olha, somos do Mercado Livre, ou da OLX, precisamos confirmar o seu número, manda aí o código que você acabou de receber. Você passa, o cara pega o seu WhatsApp, ele clonou o seu WhatsApp. E você fica sem acesso, e ele com acesso, e você só consegue trocar uma vez a cada 24 horas. Então, durante 24 horas, ele está se passando por você com acesso a todos os seus contatos. Então, mesmo quando é alguém que você conhece, você tem que tomar cuidado. Então, só vai confiar que o dinheiro caiu. Como é que a gente faz para se proteger? Porque essas quadrilhas vêm feito ratazanas ali, né? Como é que a gente faz para se proteger, Gabriel? O primeiro passo é você ficar esperto mesmo. É realmente ficar de olho. Você recebeu uma mensagem. Por exemplo, recentemente, pegaram a foto da minha esposa, colocaram um outro número do WhatsApp, mandaram mensagem para familiares dela. Olha, aqui sou eu, eu troquei de número e tal. Liga. Liga para ela, para a pessoa. Pergunta, você trocou de número? Que história que é? Você está com outro número aí? Para poder confirmar. Comigo, já fizeram isso três, quatro vezes. Minha mãe sempre me liga. Gabriel, trocaram o seu número? Perdão. Gabriel, você trocou de número? Eu falo, não, já bloqueia, já denuncia que não sou eu. Então, assim, desconfiar. Quando você receber mensagem pedindo dinheiro, pedindo Pix, pedindo para pagar conta, pedindo para pagar boleto, isso aí raramente vai ser realmente alguma coisa verdadeira. Então, desconfiar de números diferentes, desconfiar de parente, amigo que trocou de número, desconfiar de amigo que te manda mensagem pedindo dinheiro, que não é comum, nem que você manda mensagem pedindo dinheiro. É muito difícil. Então, assim, se a pessoa te manda mensagem pedindo dinheiro, liga para ela, para ver se é ela mesmo, para poder ter essa certeza. Respira naquele momento para entender a situação, né? Porque no automático, às vezes, a gente não percebe. Esse é o problema, é o automático. Exatamente, que vai cair num golpe. Exatamente. O automático é que é o grande problema que faz as pessoas caírem. Então, às vezes, a pessoa cai e me liga. Doutor Gabriel, caí num golpe, assim, assim, assim e tal. E aí eu falo, nossa, mas você caiu? Como assim? Ela fala, não, pois é, eu também estou bravo demais comigo mesmo. Porque foi no automático, né? Exatamente. Só que, hoje em dia, tem o MED, né? Que é o Mecanismo Especial de Devolução. É uma ferramenta do BACEN que você aciona a sua instituição financeira para falar que aconteceu uma fraude, para poder tentar receber uma devolução. Nem sempre você consegue receber. Mas a pessoa que recebeu o PIX, ela já fica marcada. E os bancos já começam a travar transações indo para aquela pessoa. O que a lei diz nesse tipo de... Porque você vê, um bilhão de reais é muito dinheiro, né? De início, para começar, é crime, né? É crime. É estilionato, né? Artigo 171 do Código Penal. Então, você já tem essa percepção de que há uma prática criminosa, né? Outra coisa, o negócio jurídico celebrado mediante fraude, né? Também é um negócio jurídico que ele é nulo. A questão é como reaver esse dinheiro. Porque, às vezes, eu fiz o PIX. Só que o fraudador já pegou esse dinheiro e já mandou para fora. O banco já não consegue bloquear mais. O banco dele não bloqueia mais esse dinheiro. Porque ele já mandou para outro. E mandou para outro, e mandou para outro. E aí, se fazer esse traço, achar esse dinheiro é muito difícil. Outra coisa. Às vezes, você vê postagens na rede social falando assim, faça um PIX de 20 reais para mim que eu te devolvo 200. É. E aí, como que funciona isso aí? Você faz o PIX de 20 reais. Nem sempre é para o fraudador. Às vezes, é para um terceiro. Terceiro que, às vezes, nem mora no Brasil. Ele só tem conta aqui. E aí, esse fraudador clona o WhatsApp de alguém, pede para você e vai mandar mensagem para os amigos. PIX, oi, aqui é o fulano e tal. Você consegue fazer um PIX para mim? Eu estourei meu limite. Amanhã eu te pago a primeira hora. E aí, você faz o PIX para a pessoa que mandou os 20 reais. Ele manda a chave da pessoa. E aí, você mandou os 200, o outro mandou 20. E você não mandou o dinheiro para o fraudador. Você mandou o dinheiro para a outra vítima. Então, você tem duas vítimas aqui. Então, os criminosos são cada vez mais espertos, mais especializados nesse tipo de fraude. E aí, é preciso todo esse discernimento nosso para tentar barrar esse tipo de situação, né? Exatamente. E é difícil. Nossa, eu vou te falar. Quantas vezes a gente está aqui alertando os nossos amigos sobre esse tipo de golpe. E é todo dia essa vigilância constante. A gente não tem sossego, né? E todo dia aparece um golpe novo. Esse que é o problema. Menino, ano passado, eu também quase fui vítima de um golpe. Aí que eu desconfiei. Olha, sabe? Eu falei, meu Deus, o que é isso aqui? Liguei e era bandido. Eu acho que todo mundo já recebeu a mensagem de algum homem pedindo dinheiro e não é a pessoa. Eu acho que isso aí é cada vez mais comum. Só que por ser cada vez mais comum, a tendência é também acabar diminuindo a quantidade de vítimas, né? Porque a gente vai ficando... Porque os nossos irmãos vão ficando espertos. Exatamente. Só que aí o bandido vai lá e evolui também e faz uma coisa diferente. Como diz minha amiga Luciana Leite, o praga o tal do bandido. O praga o tal do bandido. Desculpe aqui o desabafo, viu, Gabriel? É o mesmo. Esse é o Gabriel Borges, advogado com a gente aqui, mais uma vez, trazendo aí essa atenção toda que nós devemos ter nessas transações aí. Tá bom? Obrigada, viu, Gabriel? Boa semana, tá? Obrigado. Obrigado. Obrigado.